Vão pegar ele! Pega ele! Vocês não vão alugar nenhum? Que que a gente tem que fazer pra sair daqui? Que isso, gente? Vocês tão doidos? O Zap ainda te pegou! Cadê esse moço? Aaaaah! A gente vai dar um jeito de conseguir recuperar meu carro, mano. A gente vai dar um jeito! Então vamos lá! Que sacanagem! Sinceramente, eu não sei o que que eu faço. Eu já tô seco, já troquei de roupa. Você tá pronto, Breno? Tô pronto. Você tá pronto também, Nicholas? Eu tô pensando, e se a gente não achar esse carro mais? Ah, véi... Eu tô muito tenso, eu não sei o que que eu faço. Esse bicho, esse monstro, eu não sei direito o que que é. Com certeza apareceu querendo alguma coisa da gente. E como eu acho que todo mundo já percebeu, dá pra ver de forma clara que os dois zaps não são a mesma pessoa. E sinceramente, eu acho que se a gente sair na rua pra procurar o carro, que nem eu tinha falado, eu acho que é burrice. Porque o cara, véi, ainda mais nesse carro, que é um carro rápido, pode estar em outra cidade uma hora dessa. Mas sei lá, não tem nada no carro que você consiga, sei lá, saber onde ele tá? Pior que eu acho que vai ser impossível de achar esse carro. Já sei. Eu acho que eu deixei no meu carro um aparelhinho que é meio que um GPS. Eu acho que talvez a gente consiga achar a localização do carro. Quem colocou no carro foi o pessoal da seguradora. Ou seja, o pessoal do seguro colocou esse aparelhinho no meu carro, pra em caso de roubo, em caso de qualquer coisa do tipo, a gente conseguir rastrear e encontrar o carro. Você acha que dá? Perfeito! A gente consegue rastrear ele agora, Reinaldo. Onde tá? O rastreador deve estar no carro agora. Como localizar ele, eu acho que é só usar um aplicativo de celular. Ô Nicolas, você que mexe com o carro mais do que eu, você não sabe o aplicativo que a gente geralmente usa pra rastrear esse negócio? Pera, pera, tem! Qual que é a senha, Reinaldo? Precisa do código do rastreador. Mano, pra ser bem sincero, eu nunca na minha vida pensei que eu ia precisar de acionar o seguro, ainda mais uma senha pra achar o rastreador, velho. Pera, pera que eu vou ligar pro seguro, pra ver se eles me passam isso. Alô, tudo bem? Aqui é o Reinaldo, eu tenho o seguro de uma Porsche. Reinaldo Lopes de Oliveira Filho. Qual que é o código do PIN do rastreador do meu carro? É a data do meu aniversário. Tá, tá. O pessoal do seguro tava achando que era um trote, velho. Mas eu acho que deu certo. Pelo que ela falou, era a data do meu nascimento. Tá. Vinte e seis do três. Seis. Tá. Localizar. Achou. É agora. Aonde que tá? Onde que ele tá? É sério que deu, Nicolas? Só que estranho. Por quê? Ele pegou um carro, né? Aham. O carro anda? Sim. E por que que tá parado aqui, ó? Exatamente nesse encruzilhado aqui, ó. Às vezes, ele tá com o carro parado lá. Então vamos lá, mano. Mas pera, são seis minutos de carro daqui. É exatamente o tempo que a gente tá aqui perdendo. Vamos logo! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos então atrás do carro. Vai, 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 vai. Corre! 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 Pra que lado? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Mano, pera aí. Você tinha falado pra gente, Nicolas, que era seis minutos de carro. A pé é mais. Nove! A pé é quanto tempo? Mano, seis minutos de carro a pé? Aqui não fala. Deve ser uns vinte. Já ficamos um tempão aguentando aquele frio da piscina. Agora tem que correr atrás do carro, velho. Pera aí, Nicolas. Cadê esse GPS? Deixa eu ver aqui. Vem cá, não. Vem cá. Sai do meio da rua, Hinaldo. A gente é o pontinho azul, tá vendo? Aham. E ele é o pontinho vermelho. Então a gente tá pertinho. Não tô aguentando mais. Por favor, vamos parar. Por favor. Se a gente ficar parado aqui, não vai adiantar nada. Ele vai acabar fugindo. Aqui. Vamos aproveitar que ele tá parado. Você tem certeza que ele tá parado? Ele não tá se movendo? Não tá, velho! Ele tá na poste, velho. Não faz sentido. Esse aplicativo mostra em tempo real como é que vai tá errado. Por que agora vai tá errado? Mas vamos rápido. Vamos aproveitar que ele tá parado. Porque se ele começar a andar, a gente não consegue alcançar um carro correndo. Então, mano, vamos logo. Nós estamos em três. Ele tá em um. Mas a gente tem que tomar cuidado também. Porque a gente não pode subestimar esse monstro. Ele pode estar até pior que o outro. Ele não é igual ao outro. A gente fala zap, ó. Cadê? Não aparece. Eu não sei nem se vale a pena a gente tá indo de encontro a ele, viu? Sério mesmo. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa com a gente. Eu tô ficando com muito medo. É só a gente não subestimar ele. A gente vai com cuidado, recupera o carro e vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá cheio. Como é que tá aí, Nicholas? Tá chegando, mano. Tá chegando. A gente já tá em lugar nenhum, velho. Tô chegando, velho. Ô, Nicholas. Esse seu celular, velho, deve tá com algum problema. Com certeza, mano. Tá vibrando, falando que chegou. Tá vibrando. Tá vibrando pra cá. Mas não tem Porsche aqui. Olha isso. Não tem nada. Não tem garagem. Não tem nada. Esse trinta é com defeito, mano. Tá aqui. Tá por aqui. Tá vibrando muito agora. Mas ele enterrou a Porsche por acaso? Tá vibrando muito. Mano. O quê? Por acaso isso é o rastreador? Mano, eu acho que ele jogou isso pra fora da Porsche pra gente não conseguir achar onde ele tá. Por isso que tava parado esse tempo todo. Isso explica o sinal tá parado esse tempo todo. É óbvio. Ah, velho. É, mano. Com certeza ele passou aqui. Mas será que ele foi pra lá? Ou foi pra lá? Eu tô começando a achar que a gente nunca mais vai ver meu carro, velho. Não, não. Calma. Calma. A gente vai procurar e a gente vai achar o seu carro. Entendeu? Eu voto pra gente ir pra lá. Eu voto pra gente ir pra casa. Tem duas opções de caminho que o monstro pode ter seguido. Ou ele desceu essa rua ou ele virou pra esquerda aqui. Eu já falei. Eu voto pra descer. Aí, mano. Quer saber? Eu acho que já era esse carro. Eu vou pra casa. Tchau pra vocês. Não vou ficar aqui andando à toa, não, velho. A gente já andou esse tempo todo pra nada. Ganhou, velho. Desce esse carro pra lá e não. Depois trabalha mais. Compra outro, mano. Vambora, é sério. Vambora. Se você quiser ir pra casa, velho, pode ir. Eu acho que eu vou com o Brenner ver se eu acho mais alguma pista. Porque, velho, é a Porsche, mano. Eu não posso perder esse carro assim à toa. Ó, quer saber? Tchau pra vocês. Eu tô voltando e eu não vou me arriscar à toa, não. Vocês que sabem. Tchau. Então, galera. Vamos seguir essa descida aqui e seja o que Deus quiser. Tô pensando bem, Ronaldo. Mas eu não tô aguentando mais, não, velho. Acho que era melhor a gente ter ficado em casa mesmo. Não, se bem que a gente tem que achar ele. A gente tem que achar. Vamos parar pelo menos uns minutinhos pra respirar, velho. Eu tô muito cansado. Vamos. Traz uma água também, né? O lance é que a gente saiu com tanta pressa que a gente nem parou pra pensar em água. Em nada, velho. Vamos lá, Brenner. Tem uma folha azul ali na frente. O que é aquilo? Hã? Eu nunca vi uma folha azul assim. Mano. O que é isso? Não é uma folha. Eu achei que podia ser uma folha. Tá parecendo uma carta. Dá pra ver que tem um S aqui. Um Z, talvez, de Zap. Sabe o que isso tá parecendo? Uma coordenada. Será que é uma coordenada? Se bem que esses monstros, esses vilões, eles geralmente não são tão criativos. É tudo mais ou menos lerdo com essas coisas. Quer saber? Você tem um GPS aí? Me dá. Isso realmente pode ser uma pista que o monstro deixou pra trás. Ou pode ser, talvez, alguma emboscada. Alguma armadilha que ele tá fazendo porque ele quer que a gente ache isso e ele quer que a gente siga essa coordenada. Então, mano, tem que tomar cuidado, velho. Eu acho que eu achei. Achou? Achei. Aqui é onde a gente tá. E aqui é onde ele está. Vamos lá. Ou seja, a gente só tem que ir por aquele caminho. Vamos lá? Vamos lá. Ai, velho. Meu Deus, mano. Isso pode ser uma armadilha, velho. Tomara que seja realmente uma falha do monstro. Ele tenha deixado isso cair por engano e nada de ruim aconteça, velho. Só me fala uma coisa. É longe? Mano, tamo perto. Sério, a gente tá muito perto. Vamos lá. Ah, mano. Você tem certeza que é aqui, velho? Mano. Esse lugar aqui eu não tenho nenhuma boa recordação daqui, velho. A gente tá extremamente próximo. Você tá zoando. Olha aqui. Olha aqui. A gente tá aqui. E tá falando que tá... Tá bem ali. Pera. 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 Vai com calma. Vai com calma. A gente tem que ir lá pegar. Mas se o carro tá ali, o monstro pode estar ali perto. A gente não pode ser burro de ir assim de qualquer jeito. É. O carro aparentemente tá todo aberto. Será que ele fez alguma coisa com o carro? Não sei. Ou então, ele só parou o carro aqui pra fazer alguma coisa dentro do mato. E pode estar voltando. Mas pelo menos, pelo que eu tô vendo... O carro tá intacto. O meu carro tá intacto. Olha aqui. Pelo visto... Será que ele bateu aqui na frente? Não. Ai. Nada. Tá estranhamente intacto. Pera. Tem umas coisas aqui. Umas cartas. São cartas? São cartas. Ai, eu não gosto de cartas. Essas cartas tão me deixando meio tenso também. Isso quer dizer que o monstro tava aqui há pouco tempo, velho. Não é possível, velho. Por que ele ia deixar o carro aberto aqui e ia sair? Brenner. Às vezes, ele não tava nem aí pro carro. Às vezes, ele só queria prejudicar a gente. Será? Ah, mano. Não faz sentido. Porque se o cara quer roubar o carro, ele não ia deixar o carro aberto assim meio do nada. A gente tá no nada. Tipo assim... Tá entendendo, velho. Por que que ele ia fazer isso? Não faz sentido. Mano, essas cartas aqui realmente me deixaram um pouco tenso. Mas, sei lá. Vamos pensar pelo lado positivo. O carro tá meio sujo, mas tá intacto. Olha aqui. Parece que não tem nenhum arranhão, nada de diferente. Ah, ele tá correndo. 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 Pega ele. Não, não. Corre. A gente tem que pegar ele. Mano, a gente já recuperou o carro. O que que a gente ia fazer correndo atrás dele? Pode ser uma armadilha, mano. Vamos ficar aqui, velho. Ai, mano. Mas eu queria muito pegar ele. Ele é o responsável por tudo isso. Ele fez a gente ficar na piscina. Ele pegou seu carro. Mas tudo bem. Eu te entendo. Eu te entendo. O carro tá aqui. Tá são e salvo. Então, pelo menos a gente já tem o que a gente tava procurando, né? Mano, isso aí, velho. Vamos deixar esse bicho que foi embora. A gente tá com o carro. E agora, pelo menos, a gente pode ver de perto o que que ele fez dentro do carro, velho. Sei lá, mano. Olha isso. Ele tava mexendo aqui desse lado. Tá aqui um guarda-chuva. Não sei se isso aqui tem algum significado, mas um monte de carta espalhada no painel. Ô, Brenner. Sei lá, mano. Vamos procurar. Olha carta por carta. Vai que tem alguma pista, alguma coisa aqui. Não, não é possível, velho. Vamos procurar todas as cartas. Carta por carta. Porque pode ter alguma pista aqui. Aqui. Não. Ai. Ai. Achou alguma coisa aí? Não, ainda nada. Essas aqui de painel. Ai. Não. Eu tô olhando todas as cartas. Eu não tô achando nada. Nada. Nenhuma pista. Pior que eu também tô olhando, velho. Nenhuma dessas cartas não tem nada. Não. É impossível. Inclusive. Brenner. Vê se a chave do carro tá aí. Mano. Não. Nada? Nada. Mano, se ele tiver levado a chave já era. A gente tá com o carro, mas sem a chave a gente não consegue dar partida nem pra tirar o carro do lugar. Mano, então essas cartas devem ter alguma coisa a ver. Devem ter alguma coisa a ver sim. Porque ele saiu correndo. Pode ser que ele tenha dado mole e deixado escapar alguma coisa. Vamos procurar, velho. Vamos procurar, pelo amor de Deus. Ai, velho. Eu já olhei em todas as cartas, velho. Não, velho. Não é possível. A gente já achou uma carta que tinha coisa escrita. Por que agora não vai ter outra? Só teve uma coisa que eu ainda não olhei. Na caixinha. Mas a caixinha só tem outra carta dentro. Peraí. Tem alguma coisa dentro da caixa. O que é isso que tá dentro da caixa? Parece uma espécie de M. Não entendi. Por que que tá escrito M? Ou talvez um Z. Mal rabiscado. Ai, meu Deus. Um Z. Isso pode ser alguma pista, pode ser algum código ou até mesmo algum mapa. Vamos procurar, velho. Vamos procurar. Ele pode ter jogado na terra igual ele jogou na outra. E deve estar por algum lugar aqui. Eu não tenho nenhuma boa recordação nesse lugar. Mas tá. Se tinha um Z na caixinha, pode ter um Z aqui em outro lugar. Pode servir de pista. Caraca. O quê? Eu acho que eu achei. Achou? É alguma coisa útil. Eu não sei. Mas é um tanto quanto assustador. Caraca, é um Z. É justamente o Z que tava na caixa de papel. Ai. Tem uma chave atrás. Pode ser a respeito da chave do carro. É a chave do seu carro, certeza. Mas... O que é isso aqui que tá escrito aqui atrás? Qual roda não gira quando o carro vira à direita? Não é possível que ele vai fazer essas brincadeirinhas com a gente agora de novo, nessa situação. Qual roda não gira quando o carro vira à direita? O carro de frente, quando vira pra direita, ele vira pra cá. Ou seja, essa roda vira, a outra roda também vira... Todas as rodas viram quando o carro vira à direita. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum essa charada. A não ser que... O step! É uma roda, reserva, que não vira quando o carro vira à direita. Porque ela fica parada! Faz sentido! Corre! Corre! Corre no step! Corre! Corre! O step! O step! O step! Caraca, mano! Eu esqueci onde fica o step! Mano! É seu carro! Pelo amor de Deus! Onde fica o step do seu Porsche? É porque o step da Porsche é diferente dos outros carros. É na frente, eu acho. Sério? Calma! Calma! Vai, vai! E aí? Abriu! Abriu! A chave do carro! Então era um enigma! Eu acho que ele tinha feito esse enigma pra ele mesmo lembrar esse vídeo de mapa, pra ele saber onde estava a chave. Só pode ser isso! Ele nem ia dar a chave pra gente de bandeja! Faz sentido! E mano, eu acho que tem chance dele voltar. Será? Vamos entrar no carro e meter o pé daqui rápido! A gente já recuperou o carro, a gente não pode reclamar, porque depois se esse bicho voltar, eu não sei o que pode acontecer. Eu não quero dar de valentão que nem você tentar enfrentar ele não. Então mano, entra no carro e vamos embora daqui agora! Eu vou entrar... Eu vou entrar desse lado aqui. Entrei. Será que ele não sabotou o carro? Mano, eu acho que não. Ele não é tão inteligente, não é possível. É, não, não. Vamos embora. Boa! Pegou! Rápido, mano. Não esqueça. Esse bicho volte! Rápido, mano. Não esqueça. Esse bicho volte! Tchau! 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 Tchau!